Lei de Proteção Civil no Presidente da República veta e a início fulano setembro tinangne, deputado sira quinta legislatura nian, liu russi plenária extraordinária, semana ne ralou na reapreciação ca confirmação, o votos a favor li Manulo Recensia contra zero, no abstenção ida. Presidente de Comissão BNB trata-se o assunto de defesa e segurança no negócio estrangeiro, José Agostinho Somocho Ateten, Lei de Proteção Civil nela ralou competência à Constituição, nola suspende total direito no liberdade cidadã uniana, maibê irredet limitação, benjira moço calamidade inclui nessa situação Covid-19. A declaração calamidade e lei de proteção civil la suspende em mané direito cidadão, nela direita ou nela liberdade, maibê restringe, limita, com medidas nebê, governo se rassai, através de declaração. Tain da nemaca, lei de proteção civil, la rassai competência, Constituição uniana, nebê, governo obrigatoriamente, tem que, russo, presidente da República, prato, ratou, parlamento nacional, rude, declara estado de emergência ou estado de sítio. Maibê, lei de proteção civil somente, a tu se declara calamidade, somente para a tu limita dito. Além de ne deputado CNRT, a dirito Hugo afirma, lei de proteção civil ne diakliu, rode compete sistema nacional ba proteção civil, do que cada fulano discute estado de emergência. Nós fomos na posição expressa, na posição uniana, desde que a declaração de estado de emergência, primeiro, segundo e terceiro, a posição que a presidência declara estado de emergência, e que a belha usa de regime, estado, lei de proteção civil, sendo que o caso é que promulga, ou lei de vigilância sanitária, na verdade, que o decreto lei promulga, tem que ser uma fulano livre. Agora, promulgamos a lei de vigilância sanitária, e nós confirmação, caro e confirmação, da lei de proteção civil, completa o sistema nacional ba proteção civil. Lei de proteção civil ne de Parlamento Nacional aprova da HULUC e a LORON-RUANULU-RECIN-IDA-FULAN-ZULU-TINANG-NE o voto Slimanulure-SIN-HAT contra zero na abstenção HAT. Lei refere a retanveta política, Rússia e Presidente da República Francisco Guterres Luolo e a LORON-IDA-FULAN-SETEMBRO-TINANG-NE Fátima Pereira, Elio Gaiu, Giamen.